Daiane dos Santos, com o salto duplo twist carpado, foi a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um campeonato mundial. Um feito que repercutiu na imprensa mundial. Fui campeã mundial e dentro dessa competição também, que foi o Mundial de Anaheim, eu homologuei meu primeiro salto, que foi o duplo twist carpado, que levou meu sobrenome. Então foi uma competição muito bacana, onde tive um grande resultado, que a gente sabia que eu poderia competir muito bem, mas eu realmente não esperava que eu fosse campeã mundial. Hoje, morando em São Paulo e trabalhando em projetos sociais na imprensa, ela diz que montar uma seleção onde as meninas treinavam e moravam juntas foi muito importante para a evolução da ginástica. A gente fez uma seleção onde as meninas treinavam todas juntas, a gente morava juntas e treinava juntas, eram 22 meninas com a mesma condição técnica e de aparelhagem. Então acho que tudo isso, e mais o dinheiro também para poder competir mais fora, fez com que a gente pudesse ter essa evolução e o Brasil começar a mostrar que fazia um trabalho muito sério aqui já há muito tempo. Graças a ela, o Brasil passou a falar mais sobre ginástica e não somente sobre futebol. E hoje é uma inspiração para muitos adultos e crianças, como essas do Grêmio Náutico União. Após 15 anos do primeiro ouro de Daiane dos Santos, voltamos aqui no Grêmio Náutico União para saber como está a ginástica artística nos dias de hoje. Então foi uma mudança em tudo, uma mudança de popularidade, uma mudança de investimento e uma mudança, consequentemente, de conhecimento técnico, uma melhora de conhecimento técnico. A partir daí o investimento melhorou na modalidade, com isso chegaram novos equipamentos, aprimoramento técnico não só dos ginastas como também dos treinadores, e aí fez com que a ginástica se difundisse de uma forma mais ampla. A medalha de ouro conquistada por Daiane em 2003 trouxe popularidade, mas não resolveu o principal problema da ginástica do Rio Grande do Sul, o patrocinador. A gente vê grandes empresas do estado que apoiam gente do Rio e de São Paulo, e não apoiam daqui, porque aqui a divulgação, a mídia e a popularidade das modalidades como um todo é muito menor do que no eixo Rio-São Paulo. Então, para quem investe, procure investir onde aparece mais, que é onde aparece menos.